Não é de hoje que os goianos sofrem com problemas relacionados à energia elétrica. Há cerca de dois anos, a companhia italiana Enio assumiu o controle da distribuição em Goiás e tem feito, segundo representantes, investimentos para resolver os impasses. Mas diversos problemas arbitrários têm prejudicado a vida de muitos consumidores, como, por exemplo, a retirada de medidores de energia sem aviso prévio. Foi o caso desta vendedora. Ela afirma que chegou em casa e foi avisada pelo porteiro que estava sem energia. A Enio fez a retirada do aparelho registrador do apartamento que ela mora e já são mais de dez dias no escuro. Eu fui até a Enio, procurei, pedi satisfação. A Enio não me deu nenhuma satisfação. Eu fui procurar meus direitos no PROCON. O PROCON pediu para que eles religassem a minha energia na segunda-feira. Eles não vieram religar a minha energia e, até agora, também não chegaram aqui para ligar. Este casal recebeu duas cobranças indevidas de ligações à revelia. Eu fui na ouvidoria. Eles me deram 15 dias de prazo para resolver e pedir para me ligar. Com 15 dias depois, eles disseram que eu tenho que pagar, porque realmente houve mais duas religações à revelia. Aí eu quero entender e queria que eles me mostrassem os dias, como é que eu pago uma fatura, que o inquilino saiu lá dia 10 de julho, eu pago essa fatura atrasada dia 12, dia 15 era uma segunda-feira, eles foram lá ligar normal, sem eu solicitar. Agora eu te pergunto, como em três dias, com a casa sem energia, teve duas ligações à revelia novamente? Eu quero que eles me mostrem a data, o dia certinho, para me conscientizar que houve. Assim eu não aceito. As quedas de energia também têm prejudicado alguns consumidores. Dona Eunice teve um prejuízo de aproximadamente 3 mil reais. Minha geladeira com o freezer queimou todinha, com a falta de energia. A energia vem assim, vai piscando a luz, vai piscando, vai piscando até acabar. Aí eu tenho que correr para desligar as tomadas todinhas, porque do contrário, se deixar queima tudo. E além de todo esse prejuízo financeiro, a dona Eunice teve o nome negativado pela Enio. O neto dela, o Carlos, vai contar para a gente como que isso aconteceu. Realmente é um transtorno, tanto financeiro, mas o maior deles, moral, para a dona Eunice, que é minha avó, uma senhora de 88 anos de idade, a gente chegou na loja para fazer uma compra, normal, acho que foi a compra até na Black Friday do ano passado, e tivemos esse transtorno. A avó começou a passar mal, uma crise de choro, a gente sem saber o que estava acontecendo. O transtorno foi o que? Vocês foram fazer um cadastro e constataram que o nome dela estava negativado? Exatamente. Eles alegam o que? Não, na verdade eu estive lá, eles nem atenderam, na verdade. Eles falaram que ia passar o problema para o jurídico deles, e que iria procurar uma resposta para a gente. Falei, moça, uma resposta para uma pergunta que não tem cabimento. Levei todos os talões de energia dos seis meses antes, todos pagos em dias, né? Um transtorno assim que, para a gente, eu particularmente como neto, para mim foi um tapa na minha cara. E o Procon Goiás apresentou um balanço das reivindicações contra a Ínio. Já foram mais de 2 mil atendimentos, uma média de 260 por mês. O consumidor precisa conhecer, inclusive, os seus direitos para exigir o cumprimento deles. Por exemplo, quando o consumidor entra em contato com a empresa para reclamar de algum dano em aparelho ocasionado por essa interrupção no fornecimento de energia elétrica, a empresa tem um prazo de até 10 dias para fazer a inspeção desse aparelho. Após essa data, a empresa tem até 15 dias para dar uma resposta para o consumidor de qual foi o resultado dessa inspeção. Caso seja, de fato, comprovado que o problema ocasionou pela interrupção da energia elétrica, a empresa tem até 20 dias para poder fazer o ressarcimento em moeda corrente ou a substituição do aparelho ou o conserto. Antes de procurar o Procon, o ideal é que o consumidor que se sentir prejudicado entre em contato com a Ínio por meio do 0800. Caso a sua situação não seja resolvida, aí sim, com o número de atendimento em mãos, procurar uma agência do Procon e, se necessário, ingressar com uma ação judicial. Caso ainda assim a gente não consiga solucionar, a gente vai abrir um procedimento administrativo contra a empresa que pode, inclusive, resultar em uma multa que varia de R$ 600 até R$ 9 milhões. O responsável pela parte operacional e de manutenção da Ínio Distribuição explicou o motivo das quedas de energia em Goiás e afirmou que houve uma redução no número de horas sem energia no Estado. De um contexto geral, a Ínio Goiás vem evoluindo bastante em relação ao número de horas sem energia, que é computado pelo DEC, que é a duração de energia equivalente daqueles consumidores, daquela distribuidora. Então, nós tínhamos um DEC, por exemplo, de mais de 30 horas há dois anos atrás e hoje nós estamos próximos de 20 horas. Então, nós temos aí uma diminuição de quase um terço de toda essa duração em mais ou menos dois anos, dois anos e meio. Na Assembleia Legislativa, os parlamentares instalaram em fevereiro deste ano uma CPI para apurar as questões referentes à empresa privada Ínio. Em breve, será entregue um relatório da comissão ao Ministério Público e Tribunal de Justiça de Goiás. de Goiás 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 de Goiás. de Goiás 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 de Obrigado.